Oi meus amigos, tudo bem? Por aqui tá tudo bem, mas os dias estão bem gelados e a gente vai sobrevivendo, né? No vídeo passado eu pedi pra vocês deixarem comentários, perguntas, respostas, sugestões, críticas que eu iria responder nesse vídeo, mas eu vou dividir em partes, tá bom? Eu não vou responder todos os comentários nesse vídeo aqui, que se não vai ficar muito comprido, cansativo, chato Então eu vou dividir em duas, três partes e vou respondendo devagar os comentários que vocês deixaram Mas já quero agradecer muito a todo mundo que comentou lá, tá bom? Então vamos começar de uma forma aleatória, tô aqui com o meu computador do lado e vou ler a primeira pergunta que é da Claudete Cardoso Como você faz pra render o sachê? Eu tentei tirar, mas eles ficaram nervosos, eu gasto muito Claudete, eu coloco água também, eu vi que te responderam aí já, né? E eu também coloco água, porque assim você consegue aumentar a quantidade, aumentar a hidratação e aí você consegue nutrir e hidratar ao mesmo tempo Se eu fosse você, eu não tiraria o sachê, porque é uma forma a mais de você hidratar os seus gatinhos E o gato já é tão difícil de beber água, né gente? Então tudo que der pra gente fazer pra que eles consumam água, não vale a pena tirar O que você pode fazer é de repente diminuir as vezes que você oferece Por exemplo, se você oferece três vezes na semana, passa a oferecer duas ou uma Que aí você vai dar uma economizada e os seus gatinhos vão ficar felizes, tá bom? Vamos lá pra próxima, a da Elaine Moreira agora Como você faz em questão de vacina? Elaine, os gatos do meu gatil, eu fazia castração, esperava 20 dias mais ou menos e fazia vacinação Os gatinhos de rua eu não consigo vacinar, porque a vacina aqui na minha cidade tem um valor ainda muito alto Eu sonho com um dia que eu vou conseguir vacinar os gatinhos de rua também Mas no momento é só os do gatil mesmo que eu consigo, tá bom? Bom, próxima, Lisandra Nogueira Oi, sobre o xixi dos gatos machos, castrados, que insistem em marcar território, alguma dica? Lisandra, existem dois grupos de gatos Os que são mesmo castrados, tá? Os que vão marcar território por algum motivo, por algum gatilho Vamos supor, adoção de um novo membro, visitas em casa, mudança de imóveis, barulho, estresse Ida em algum lugar Tem vários motivos que pode levar um gato que não marcava território a começar a marcar E existe um outro grupo de gatos que são os marcadores natos Esses daí, eles vão marcar a vida inteira Tem gente na internet que fica tentando vender uma historinha que não existe Não existe técnica e nem estratégia para fazer gato que é marcador nato parar de marcar Ele pode diminuir um pouquinho, mas parar de marcar ele não vai Tem que fazer ao observar Se o teu gatinho não marcava e começou a marcar de um tempo para cá Ou se ele sempre marcou O que você pode fazer é colocar alguns cheiros nos lugares mais habituais Que ele costuma marcar o território Colocar alguns móveis para tampar Você pode colocar caixas de areia no lugar que ele costuma marcar o território Colocar mais caixas de areia em pontos estratégicos espalhadas pela casa Para que ele tenha mais opção Mas no menor sinalzinho, um cheirinho diferente Que você vem da rua, qualquer coisa, ele vai marcar território Então, aceitar e amar da mesma forma Eu tenho um que mora dentro de casa, inclusive Que é marcador de território nato Ele cumpre todos os protocolos de bem-estar E marca, gente E marca, e tem época que marca mais Tem época que marca menos Depende aí do estado emocional dele Dos cheiros que tem pela casa E é assim que a gente vai aprendendo A conviver e se adaptando Vamos para a próxima Da Irene agora Patrícia, eu troquei o vermífugo Pois estava dando o mesmo há quase três anos Esse outro também está escrito que é dose única Você repete ou dá dose única? Gente, só um minutinho que eu estou olhando Inclusive um gato meu aqui Que é marcador de território E ele tem mania de marcar perto da ração Então, Irene Eu faço assim Quando eu vou vermifugar os gatos De forma preventiva Ou seja, eles não estão com vermes Mas eu quero fazer a vermifugação Aí eu dou a dose única Quando o gato está com verme Aí eu dou uma dose E depois de uma semana eu repito Lembrando, gente, que giardia não é um verme Ela é um protozoário E o tratamento dela é diferente Então, se o gatinho estiver com giardia É uma outra história É um outro tratamento, tá bom? Vamos lá, próxima Da Daiane Freitas Todos os seus gatos são testados FIV e FEL? Não, Daiane Só os mais novos Os mais antigos não são Próxima, mais uma da Lisandra Outra dúvida é sobre a gatinha que apanha aí no gatil E só fica no nicho da parede Ela consegue usar o banheiro e comer junto com os outros gatos? Alguma dica para ajudar uma gatinha que apanha de todos assim como ela? Bela, ela é assim Quando os gatos estão acordados no momento bem ativo Que normalmente é crepuscular É no começo da manhã, no fim da tarde Ela fica lá mais recolhida no cantinho dela Quando os gatos estão ou dormindo Ou estão naquele momento assim mais parados Aí ela desce, usa a caixa, come, bebe Tentar fazer um manejo para que ela No momento que os gatos estão mais quietos Mais sonolentos Com que ela consiga sair do lugarzinho que ela costuma ficar Você já tentou um monte de coisa e nada dá certo? A melhor maneira, se você tiver um lugar para separar ela Ou você fazer rotas de fuga para ela mesmo Essa sempre foi a melhor estratégia Você fazer rota de fuga para que ela consiga No momento que ela se sentir acuada Ela ter um lugar para onde ela possa fugir Então vai ser a última desse vídeo E no próximo eu continuo respondendo Agora é da Maria Aparecida Há um tempinho atrás Um cachorrinho entrou no bueiro perto de casa Tentei de tudo para salvá-lo Chamei bombeiros, eles chegaram fazendo muito barulho Acho que ele assustou e sumiu Pois é, um canal que vai até o rio aqui Eu até hoje choro, fico triste Mas vendo você falar Eu acho que era para ser o fim Assim, não é? Pois fiz de tudo e não consegui salvar Mas é uma dor horrível Tomara que o seu gatinho não esteja com dor, tadinho Quando eles ficam doentinhos Sofremos junto com eles Maria, a gente não vai conseguir salvar o mundo Isso é uma coisa que eu trabalhei por muito tempo em mim Por muito tempo eu também me culpava De algumas coisas que eu não conseguia fazer Me sentia impotente Aí eu fui trabalhando essa questão De que tem coisas que a gente consegue E tem coisas que a gente não vai conseguir E está tudo bem Você fez a sua parte Você tentou fazer o seu melhor Mas não deu A gente precisa entender Que a onipotência não é do ser humano A gente não pode fazer tudo o tempo todo Esse é o caso de muitos protetores Que acabam ficando sobrecarregados Porque acaba chegando muito pedido de ajuda E como eles são extremamente sensíveis e amorosos Eles não conseguem falar não E depois eles acabam ficando doentes A vida terá situações que você vai conseguir um final feliz E outras que você não vai conseguir E você não tem que se culpar por isso Você fez o melhor que você pôde? Não deu? Tudo bem Está tudo certo também E foca a sua energia para ajudar outros que você consegue O meu gatinho não Ele não está sentindo dor A veterinária falou que não sente dor Então eu vou ficando por aqui Mas daqui a pouquinho já vai sair a parte 2 Com mais comentários Tá bom? Então até daqui a pouquinho Tchau